Olha, eu vou falar pra vocês que ainda bem que eu viajo bastante nos finais de semana atrás de miniaturas e encontros Porque senão ia ser difícil manter dois vídeos por dia, mas é correria, é uma correria boa Bom, pra quem não me conhece, prazer, sou o Murilo Janete aqui do canal da MG Minis Diecast Um canal que abrange 90% a 95% de carros em miniaturas, mais específico na escala 164 Porém acontece ali alguma coisa de 1.24, 1.18, 1.43 No vídeo de hoje a gente vai mostrar um set da Hot Wheels Premium que chegou no Brasil antes de chegar aqui nos Estados Unidos E muitos de vocês falam, pô, no Brasil não chega nada, não sei o que, não sei o que lá Mas esse set chegou aí antes, eu vou abrir aqui porque vai pra minha coleção Porque eu sempre trago pra vocês o material, porém, dessa vez vocês ganharam de mim Então se gosta desse tema, gosta desse, desse, do meu vídeo, né Ajuda nós aí, senta no botão de curtir, se inscreve nesse canal, se inscreve no sino Porque todo dia, como eu já disse, às 2 da tarde e às 8 e 15 da noite tem vídeo novo pra vocês Bora lá, abre, qual será que é o set? Bom, antes de eu falar qual o set que é, eu quero mostrar duas coisas aqui pra vocês Olha que lindo isso aqui, cara Deadpool Scooter Essa daqui ainda não chegou no Brasil, hein Será que vai chegar? Será? E aqui o Spider Machine, ou seja, uma máquina de fazer teia de aranha Vamos abrir? Vamos, mais um vídeo especial Então, deixei esse gostinho aí pra vocês continuarem assistindo Bom, vamos falar aqui agora do set Boulevard Boulevard é o sexto, sétimo set Sétimo set da Boulevard que vai do 31 Vamos deixar na ordem aqui, 31 Opa, já até baguncei a câmera 31, 32 33, 34 E até o 35 Deixa eu baguncei a câmera, mimi E até o 35, onde tá o preço De quanto eu paguei Aqui a gente abre as miniaturas e mostra a realidade de preço e tudo mais Bom, isso aqui nos mercados Após o primeiro de setembro Agora o preço novo Põe na tela aí bem grande, editor 5,99 mais taxa E aqui nos Estados Unidos, cada estado tem sua taxa Aqui em Michigan é 6% Califórnia 9,5 e assim por diante Então eu paguei praticamente no custo, né Porque se você for ver 6, 12, 18, 24, 30 30 mais 6% Pô, já vai dar aí 32 e uma quirelinha, né Então o cara me vendeu a 35 Tá suave E nas lojas, cara Eu acho que no máximo que eu achei Foi o número 32 O resto eu não achei nada Bom, vamos lá Uma coisa que vocês gostam muito é o Fusquinha, né Volkswagen Classic Bug Chegou aí no Brasil Né Parte de trás aí mostra a coleção completa O Classic Bug Fuscão Pontiac GTO Plymouth Superbird DeLorean E o Chevy Nova No Brasil, cara A galera dá muito valor ao Fusca Né, olha como ela é interessante A diferença de colecionar, né No Brasil a galera dá muito valor ao Fusca E ao DeLorean, né Por ser temático Já aqui na América O mais valioso desse set É o Plymouth Superbird Que é um carro que, diga-se de passagem Que de verdade custa muito caro 200, 300, 400 mil dólares Bom Aí na sequência aí Vem o Pontiac Né, vamos fazer o seguinte Vamos abrindo e a gente vai mostrando eles Esse aqui não pode deixar De não ter na colecion Vou mostrar aqui o Fusquinha Esse Fusquinha é muito bacana Eu já abri ele Eu já tenho algum deles na coleção É o Forza, né Eu acho que eu tenho o Forza É... Rodinha diferente É... Acho que é a primeira vez que o Hot Wheels Faz um Fusca com essa roda Né Eu não sou muito fã Desse Fusca Porque ele não abre aqui Ele dá tipo uma impressão É... Que abre, né Mas é um estilo mesmo Isso aqui é um estilo de... De customização, né Que deixam Então bem bonitinho O Fusquinha, né Plaquinha aí Type 1 D deve ser de Deutschland Né Alemanha e tal E aqui eu achei bem legal Esse detalhe do logo Do Volkswagen Achei bem bacaninha Base de metal Pneu de borracha E vamos lá pro próximo Agora a gente tem aqui O Ponticheck GTO Essas cartelas do Boulevard É muito top, né Cara Não sei se sou eu Só que acho Mas É bem bacaninha Inclusive o Julian Que é o cara Que é o designer Que faz essas cartelas aí O cara nem apareceu Na convenção Próximo aqui Olha que caranga Da hora Olha Eu ia falar pra vocês aqui Abrindo aqui Pegando a mão Tá mais da hora Que na embalagem Olha Largão Que top, bichão Curtível Pontinha aqui, ó Pneusão de borracha E etc e tal Curti Ah, agora vamos pra ele Eu tava ansioso Pra esse carrinho Eu acho muito louco Esse carro, bicho Não sei vocês Mas eu Esse carro aqui Já faço uma observação Poderia ser teto preto fosco Mas acho que na época Não tinha, né O Papaleguas Aqui, né Eu nunca soube Por que que vem Esse Papaleguas Aqui, cara Vocês sabem? Algum especialista Vai saber aí Nos comentários O porquê que o Playmove Vem o Papaleguas Eu acho muito louco Essa frente aqui Que tem um Essa rabatinha pra baixo Aqui, sabe? Rodinha top Encaixou direitinho No carro Pneuzinho de borracha Muito louco, cara Olha os detalhezinhos aqui Segurando o capô Muito massa mesmo, velho Que set, hein? No Brasil Deixa os comentários aí também Olha que legal O Playmove Que massa, velho Deixa nos comentários Quanto chegou na sua cidade Porque eu tive relatos Que teve cidade Que chegou a R$44,90 Outras R$49,99 Outras eu recebi Até mensagem Que foi R$69,99 Nas lojas DMC DeLorean Não tenho muitos DeLorean Na coleção, sabia? Talvez eu arrisco Em dizer que esse aqui É o primeiro ou o segundo Eu acho que eu devo Ter algum mainline Mas eu não tenho muitos, não Deixa eu organizar a minha coleção Esses dias eu dei uma organizada nela Mas Vamos lá Rodinha normal O vidrinho aberto Olha que legal Vidrinho aberto mesmo Ó, dos dois lados Tá vendo lá? A parte de trás é transparente E não preto Como os demais Nusa maquizão Né? Sem tinta DMC DeLorean Farolzinho pintado Bonitinho, velho Achei muito massa Esse detalhe do vidro Realmente abri de verdade Tipo assim Tá aberto de verdade Ó, que legal A base Pintadinha DMC Saindo tinta aqui Bonitinho Olha, todos os pneus Desse set É liso Todos Até agora Ah não Esse aqui não é não E vamos lá O Bravo aqui Chevy Custom Chevy 70 Aqui é o Opala dos gringos Com o Wide Boy Com o Kit Wide Boy Não parece o Opala Brasileirão aqui E Opala Eu tenho um, hein, velho Tenho um Saudade dele Vou mostrar pra eles Tô louco pra ir pro Brasil Dezembro Eu vou mostrar meu Opala Pra vocês Aqui, ó Olha que bandidão Esse carro aqui, velho Cê é doido Olha isso, cara O spoilerzinho lá Nossa Olha a grade lá dentro Também, ó Mil vezes melhor Abertos do que fechado SS ali Fibra de carbono Imitando, né Fibra de carbono Aqui no Decal Nossa Que miniatura massa, velho Olha essa roda Banco Canoinha Só um banco Nossa Que legal, cara Cê é louco Vamos lá Pra minha qualificação Porque mudou muito, viu Ó Falar pra vocês Se tivesse na embalagem Eu ia colocar o Pontiac Em quinto O Cheve Em quarto O DeLore Em terceiro Fusquinha Em segundo E o Plymouth Em primeiro Agora vamos ver Como que vai ficar Essa bagaça aqui Eles aberto Ó Deixando nos comentários Pra vocês concordam O DeLore Em quinto Já lançou muito DeLore E tal Isso aí Muito pelo contrário Fizeram isso aqui Transparente Nada a ver Então DeLore Em quinto Fusquinha Em quarto Isso que eu gosto De Fusquinha Olha esse detalhe Do Fusquinha Aqui Eu não tinha visto Tá até com PPF O Fusquinha Olha que legal Olha que legal Fusquinha Cara Até com PPF Ai ai O Pontiac Em terceiro Olha e agora Meu Tá muito legal Cara Ó Eu sou fã Desse carro Mas ele vai ficar Em segundo Colocado Opa De novo Mexi na cama Porque Essa miniatura Me surpreendeu Demais Cara Com Whitebody Olha Que nervosa Cara Curtir Hashtag Curtir Fazer uma Torrezinha Básica Aqui Por causa Do Salão Da Icash Torre Toda quarta-feira Acontece Vou pedir Playmuff Embaixo Pra ficar Colorido Esse aqui Vai na Sequência A barca Em terceiro Aqui DeLore Em quarto E o Fuscão Em cima Quer participar Do Salão Da Icash Torre Vai lá No Instagram Do Salão Da Icash Veja as Regras Mínimo Três Miniatura Não vale Cola E seja Feliz A premiação É entregue Lá Durante A cerimônia De encerramento Do Salão Da Icash Dia 20 De Março De 2022 Eu sei que Muitos de vocês Vai falar assim Ah eu já tenho Esse set Ah eu já consegui Ah chegou Aqui no Brasil Mas mesmo assim Eu abro aqui Pra vocês Pra mostrar Nos detalhes Tem muitos De vocês Que colecionam E não abrem O produto Então Aqui Consegue mudar Um pouco De opinião Se gosta Chegou Passou um tempo Se gosta Deixa os comentários Não MG Pode continuar Abrindo Não tem problema Gente São dois vídeos Por dia As duas da tarde As oito e quinze da noite Correria Muito vídeo Muito material top Obrigado a todos Que assistem sempre Obrigado a todos Os inscritos Obrigado a todos Os membros A gente tem o quadro Membro aqui Pra quem quiser ser Membro do canal Então se tiver com o tempo Aí ó Sempre o botão De curtir aí na saída E assiste os próximos Dois que vão aparecer Tchau Fui Obrigado Até daqui a pouco Transcrição e Legendas por Quintal